Eu estou aqui na Florenza Semijóia, uma parceira já do canal e se você não sabia que tem uma loja de semijóias tanto no prata quanto no dourado, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar ótimas oportunidades. Eu me chamo Juan Mamelo e põe pra mim que cidade esse vídeo está chegando que eu quero muito saber da onde você me assiste. Eu estou mostrando hoje os dourados nesse vídeo e depois eu já mostro os pratas. É muito legal porque é semijóia, tem milésimos de ouro, pode limpar igual a prata que tem também um produtinho que faz a limpeza. Tem várias opções, não tem mínimo pra comprar. Olha essa maletinha, essa maleta daria quanto? Mil reais? Ó, mil e oitenta e quatro e trinta e três. Mas ó, são várias opções de itens milésimos de ouro, tem muita. Você já leva a caixinha também? Já leva a maletinha e tudo, né? Ó, leva a maletinha. Olha que coisa mais fofa esse pingente. Elegante demais. Já amei. Eu estou usando algumas seleções também, ó. Já deu certo. Essa corrente com esses detalhes aqui, ó. Olha que fofo. Todos banhados a ouro. Perfeito? Semijóia. Não vai ficar preto. E o mais legal, se você comprar na loja, você pode trocar se você não vendeu. Não vendeu de quinze a vinte dias, é só você vir na loja e eles trocam por novos produtos. Então você está sempre com novidade na sua loja. Então essa é a maletinha de opção do dourado, tá? Tem infinitas outras possibilidades também no prata. Semijóia. Tem várias unidades pelo Brás. Porto, Valtier. Eles estão pertinho da rua Alexandrino Pedroso. E eu vou te mostrar aqui, ó, desse lado, as opções também. Vem na cartelinha. Se você não quiser levar na maleta, você pode levar desse formatinho aqui. E o legal é que são peças modernas, atuais e o preço é arrasador. Se você comprar acima de R$ 90, tem 10% de desconto no total da compra. E se comprar acima de R$ 900, tem 20%. Lembrando que é uma loja de fábrica. Então são fabricantes. Olha que coisa mais elegante. E o bacana é que você pode trocar. É quase que se fosse um consignado. Então você nunca perde. Você sempre ganha com eles. Cinco vezes sem juros no cartão de crédito pelo preço. Então assim, preço, oportunidade. Não tem como você não comprar aqui. Eu já amo joias e semijóias. Quando eu comecei o meu negócio, com 17 anos, era acessório de semijóia. Um ano de garantia. Então você tem garantia para o seu cliente, tem qualidade. E o legal é que o seu cliente exige hoje uma coisa mais super moderno e com qualidade. Ele vai exigir. Então assim, você tem essa opção lá de cá. A opção do prata é essa outra maleta. Essa daqui toda semana tem novidade, toda quarta-feira. Vamos falar do produto porque é semijóia, prata, 725, banhado? Banhado em 925. Banhado em 925. São várias informações bacanas que eu preciso te passar para você saber o que você está comprando. Banhada na prata 925. A limpeza é super fácil. Você pode usar esse produtinho aqui também. Então 5 reais. Só para você ter uma ideia. As pratas são banhadas com 70 milésimos e tem os verniz importado. Então assim, ideal para quem quer produto de qualidade. Não vendeu. De 10 a 20 dias ele troca. Está com dúvida? Entre contato. Quer saber os preços? A gente vai falar de preço. A peça a partir de 2 reais já começam os valores das peças. Então são os brincos por 2 reais. Já tem precinho arrasador. Eu estou usando as peças da loja. Vou usar o prata. E você vai poder me assistir no Instagram ou no TikTok quais foram as minhas escolhas do Prada. Quer começar? Eu vou deixar o contato para você. Para você entrar em contato. E se você vier a loja, fala assim. Vim com a Ruama Melo. O link está na descrição. Para rolar o quê? Uma afinidade maior. Que esse te tratar super bem, né? Quem é seguidor de Ruama tem um tratamento diferenciado. Olha isso aqui. Um paredão de opções. São ideias das maletas para você começar. Mas se você quiser comprar outros itens. Olha isso aqui. Gente! É muito fofo. Olha que arraso. Então corre. Se você gostou, essa é uma oportunidade. Quer mais vídeos aqui direto da loja? É só você falar assim para mim. Eu quero ver toda semana a novidade que eu trago para você. Quer começar o seu negócio? Escreve nos comentários. Eu quero começar. O link aqui embaixo na descrição. Toda a informação para te orientar para você começar. Semi joias em prata e em ouro com ótima qualidade. Todo suporte para você. Escreve para mim se você usaria prata ou dourado. Qual é a sua opção para você começar o seu negócio? Uma outra opção aqui na Florenza. É que o frete está grátis para a região. A partir de R$190,00 em compras. Sul e Sudeste está com promoção de quê? Frete grátis. A partir de R$390,00 Norte e Nordeste já pago frete grátis. Então tem essa opção também para você. Então não tem como você falar que não tem como. Parcela em cinco vezes. Troca se você não vender. Frete grátis. E muita outra possibilidade. Qual? Começar. Tudo depende de você. Eu tenho certeza que é a sua oportunidade. E na Florenza, sim e joias para você no Shopping Valtier. Vem comigo para começar o seu negócio. Vem comigo. Não é azul. Vamos lá. nachiciar.